70 vezes 7 Ao teu irmão perdoa Assim falou o Mestre Ao ser interrogado Se tu perdoais Serás abençoado E bem-aventurado Sublime é o perdão Medita irmão amado No grande amor de Cristo E busca excelente A eterna caridade Caminha na justiça Na paz, na santidade Em toda humildade Sublime é o perdão Se teu irmão amares De um coração sincero Terás a vida eterna Na celestial cidade Embora o ofendido Suporta por piedade Conserva a santidade Sublime é o perdão Perdoa teu irmão De todo coração Assim terás cumprido O santo mandamento Também terás perdão E paz no coração Por Deus será bem-quisto Sublime é o perdão Entrevado o perdão Sobre o perdão Se teu irmão muito Beijo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cristo Jesus, sua mão me dá Com sua sombra me cobrirá E nenhum mal me molestará Meus pés também Não tropeçarão Os anjos dos céus ao mandado de Deus Me sustentarão Cristo Jesus, sua mão me dá Nada, portanto, me faz parar Nada aqui pode me abalar Com o meu Jesus Passo a passo vou Vitória terei Coroado serei Por quem me amou A CIDADE NO BRASIL E a promessa cumprirá Jesus Cristo, Rei dos Reis Que ao céu nos levará Pois só Ele pode nos dar O eterno galardão Vamos todos nos congregar E servir ao Redentor É glorioso o porvir No Seu reino de esplendor Nossa alma desfrutará Mas que nunca fim dará A potente voz de Jesus Ouvirão os santos seus Convidando os fiéis A entrarem lá nos céus Brevemente retornará Cristo eterno, Rei dos Reis Brevemente retornará Cristo eterno, Rei dos Reis Cristo eterno, Rei dos Reis Um peregrino sou aqui, pois o meu lar está no céu. Em breve irei viver ali, unido aos fiéis de Deus. Que alegria sem igual, há de sentir meu coração. Terei repouso eternal, no fim da peregrinação. Inigualável Galadão Espero em breve alcançar Da divinal consolação Junto aos fiéis vou desfrutar Que alegria sem igual, há de sentir meu coração. Terei repouso eternal, no fim da peregrinação. Vindão do meu peregrinar Irei a pátria eternal, darei louvor e sem cessar. Adeus, o Pai Celestial Que alegria sem igual, há de sentir meu coração. Terei repouso eternal, no fim da peregrinação. Terei repouso eternal, no fim da peregrinação. Música Música Eis que vem por sobre as nuvens, Cristo nosso rei potente. Todo olho há de vê-lo em seu grande esplendor. Pois será como um relâmpago, que se mostra no Oriente, e até no Ocidente aparece o seu fulgor. Eis que vem o verdadeiro, o juiz e o conselheiro, julgará o mundo inteiro, com justiça e retidão. Música Como o sol é o seu rosto, seu vestido é resplendente, planejantes como fogo. Música São seus olhos dignas, com a voz de muitas águas, é a sua voz potente. São mais altos do que a neve, seus cabelos celestiais. Eis que vem o verdadeiro, o juiz e conselheiro, julgará o mundo inteiro. Com justiça e retidão. Música Nesse dia glorioso, quem se encontra já bem perto, quem de pé perante Cristo, poderá permanecer. Só os justos e fiéis a Deus, que guardaram o conserto, subirão a eterna glória, para o reino receber. Eis que vem o verdadeiro, o juiz e conselheiro, julgará o mundo inteiro. Com justiça e retidão. Música Justiça e retidão. Música Jesus me guia com amor, na fé e na paz e no seu temor. Música Meu ser desejo consagrar, a Jesus que veio para me salvar. Sou crente em Jesus, meu Senhor, a Ele sempre obedecerei. Dê em mim seu santo amor, e ao fim reina com Ele poderei. Música Só a Jesus me apegarei, e mal nenhum eu recearei. Confio sempre em seu poder, confio sempre em seu poder. Nada poderá jamais me abater. Sou crente em seu poder. Sou crente em Jesus, meu Senhor, a Ele sempre obedecerei. Terei em mim seu santo amor, e ao fim reina com Ele poder. Ao fim do meu peregrinar, irei com Cristo Jesus reinar. Música Serei ditoso, muito feliz, no glorioso santo celestial país. Música Sou crente em Jesus, meu Senhor, a Ele sempre obedecerei. Música Terei em mim seu santo amor, e ao fim reina com Ele poder. Música Música Senhor, preciso mais da Tua luz. Música Luz preciosa que ao céu conduz. Que pode as trevas dissipar, em retidão fazer andar. Música Vencedor sobre o mal, com Tua luz serei. Nos caminhos da vida eterna andarei. Música A luz que é Cristo Redentor, me guiará a Ti, Senhor. Música Senhor, preciso mais da Tua paz. Música Do Teu poder eterno e eficaz. Música Fortalecido em Ti, meu Deus, não falharão os passos meus. Música Vencerei neste mundo, pois Jesus venceu. Música Foi tentado em tudo, mas prevaleceu. Música A Tua paz e Teu poder, por certo me farão vencer. Música Vencei neste mundo, pois Jesus venceu. Música 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 Que grande bem andar com Cristo Mestre. Que privilégio é servir a Deus. Música Sublime benção é a paz celeste, a paz que Cristo deu aos céus. Que grande bem, eterno bem, recebemos de Deus. Música É muito feliz aquele que procura, aqui no mundo, agrandar a Deus. Música Obedecendo a palavra pura, será honrado lá nos céus. Que grande bem, eterno bem, recebemos de Deus. Música Deus nos dará a bem-aventurança, inexplicável é tão grande amor. Música Seu reino eterno é a nossa herança, bendito seja o Criador. Música Que grande bem, eterno bem, recebemos de Deus. Que grande bem, eterno bem, recebemos de Deus. Recebemos de Deus. Recebemos de Deus. Recebemos de Deus. Oh, não temas tua igreja de Jesus Com justiça Ele te confirmará O lugar da tua tenda e habitação O Senhor ampliará Toda arma contra ti Prosperar não poderá Quando o inimigo contra ti se levantar Cristo te defenderá Toda arma preparada contra ti Te combate, mas jamais te vencerá Pois Jesus, o teu amado Redentor A vitória te dará Toda arma contra ti Prosperar não poderá Quando o inimigo contra ti se levantar Cristo te defenderá Na eterna glória não te lembrarás Nas angústias deste mundo enganador Pois ali eternamente Pois ali eternamente estarás Quando o inimigo contra ti se levantar Cristo te defenderá Cristo te defenderá Cristo te defenderá Na cruz morreu o Cordeiro inocente Por meus pecados Por meus pecados O meu pecados verteu o seu sangue O filho amado do Onipotente Por me sofreu amargura e dor Por me sofreu amargura e dor Chegou a hora de tudo cumprir Para dar vida ao pecador Sinto um grande pesar em minha alma Ao recordar-me do seu sofrimento Ao recordar-me do seu sofrimento Cristo Cordeiro sofreu tendo calma Para que o homem pudesse viver Como oferta levada ao altar Foi Jesus Cristo a se oferecer Em sacrifício a Deus Pai de amor Para cumprir todo o seu querer Para cumprir todo o seu querer Cristo Jesus Cristo Jesus expirou no madeiro Foi o seu corpo levado à terra Mas despontando o dia terceiro Não mais a morte o pôde reter Tendo descido um anjo dos céus Não se puderam as guardaços ter Aparecendo Jesus Cristo aos céus De ser medado todo o poder Amém 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 Amém. Sem Deus, Pai, somos frágeis humanos Sem Deus não há em nós esperança Neste mundo em que peregrinamos Só por Ele nos vem segurança É Jesus Cristo quem nos convida Ao Seu reino de glória nos céus Ele nos dá poder, graça e vida É as santas promessas de Deus Sem Jesus Cristo não temos vida Sem Jesus Santo amor não provamos Ele por graça nos dá guarida Nos perigos que aqui encontramos É Jesus Cristo quem nos convida Ao Seu reino de glória nos céus Ele nos dá poder, graça e vida É as santas promessas de Deus Sem o Espírito Santo não vemos Sem o Espírito andamos errantes Só por Ele a palavra entendemos É Jesus Cristo quem nos convida É Jesus Cristo quem nos convida Ao Seu reino de glória no céu Ele nos dá poder, graça e vida E as santas promessas de Deus Vou marchando para a glória Para o País Celestial Em Jesus terei vitória E a vida eterna Sou feliz, sou feliz Pois achei quem me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu país É glorioso e inefável O meu país celestial O meu país celestial De riqueza inigualável Rede glória perenal Sou feliz, sou feliz Sou feliz, pois achei quem me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Mais feliz, mais feliz Mais feliz, eu serei quando estiver no meu país Todos nós separaremos Aqui no mundo do amor Mas ao fim nos uniremos No país, no país No país esplendor No país esplendor Sou feliz, sou feliz Sou feliz, sou feliz Sou feliz, pois achei quem me conduz ao meu país Ao meu país Mais feliz, mais feliz Mais feliz, mais feliz Mais feliz, mais feliz Sou feliz, mais feliz A vida do crente é assim Vem a turbulência pra nos assustar O vento chega a ser tão forte Que até parece não vou suportar Parece que é o fim da vida Não vejo saída, um escape sequer Mas nessa hora a gente clama Pelo Senhor chama e ficamos de pé Mas nessa hora a gente clama Pelo Senhor chama e ficamos de pé Quando o crente clama Não importa onde Qual for o pedido O Senhor responde Ele estende a mão Quando vê o seu filho Na prova da glória Se o crente insiste em buscar o milagre Ele move o céu e as portas se abrem E depois da prova O crente se alegra e canta a vitória Se Miriam cantou feliz do outro lado Após o mar vermelho ter atravessado Temos que cantar após passar a prova Com muita ousadia Alegria Mesmo dentro da prova Temos que louvar A Deus forte e temendo Temos que exaltar Não há luta que dure pra sempre Pois no final tem alegria Não foi nós que escolhemos ele Mas foi Jesus Cristo que escolheu a nós E por tão grande privilégio Temos que adorá-lo com a nossa voz Nada irá nos afastar E nem nos separar Esse Deus de poder Ainda que nos falte o pão Pois na tribulação Deus vem nos socorrer Ainda que nos falte o pão Pois na tribulação Deus vem nos socorrer Quando o crente clama Não importa onde Qual for o pedido O Senhor responde Ele estende a mão Quando vê o seu filho Na prova da glória Se o crente insiste em buscar o milagre Ele move o céu e as portas se abrem E depois da prova O crente se alegra e canta a vitória Se Miriam cantou Feliz do outro lado Após o mar vermelho ter atravessado Temos que cantar Após passar a prova Com muita ousadia Mesmo dentro da prova Temos que louvar A Deus forte e temendo Temos que exaltar Não há luta que dure pra sempre Pois no final tem alegria Se Miriam cantou Feliz do outro lado Após o mar vermelho ter atravessado Temos que cantar Após passar a prova Com muita ousadia Mesmo dentro da prova Temos que louvar A Deus forte e temendo Temos que exaltar Não há luta que dure pra sempre Pois no final tem alegria Não há luta que dure pra sempre Não há luta que dure pra sempre Pois no final tem alegria Não há luta que dure pra sempre Obrigado.